Ela vem da perna de trás e, no caso agora, do braço direito, na extensão lá pra cima. Faça as escápulas, a linha interna da cintura esquerda longa. Sem saltar com as costelas aqui, aqui a gente absorve. Aqui estende e aqui absorve. Isso. Em algum momento, se você sentir que tem um espaço maior que foi ganho, você pode diminuir ou a altura do bloco, ou levar a mão mais pra baixo, ou levar a mão no chão. Mas a métrica, quem dá o tom do pode ou não pode é perna de trás, braço de trás. Mais uma respiração consciente nessa lógica. Tchau. Tchau. Tchau.